E uma iniciativa do Circular Retô, com apoio de uma empresa privada, tem ajudado as famílias carentes de Goiânia por meio de doações de cestas, livros e máscaras. A cesta só tem básica no nome, porque é um cestão com alimentos e itens de higiene e limpeza, fundamentais nessa pandemia. Para a Jéssica, que tem três filhos, essa ajuda é um alívio e tanto. Eu trabalhava na escola, aí parou, eles suspenderam meu contrato, aí eu já não recebo mais por lá. Aí agora a gente fica em casa, eu, mais três crianças e meu marido. Aí o meu marido ainda está trabalhando, aí a gente arrenda lá de casa é a dele. E o que ajuda também a gente, a alimentação com as crianças e as cestas, a ajuda que a gente está ganhando. A iniciativa das doações é do Circular Retô, em parceria com a fundação de um banco. A intenção é colocar alimento na mesa de pessoas que perderam suas fontes de renda nessa pandemia. As famílias aqui da região do Serra Dourada, elas tinham a sua renda através dos eventos, né? Então elas vendiam churrasquinhos, catavam latinha e vendia, vigiava carro. E com o isolamento social, com o fim desses eventos, essas famílias ficaram totalmente desassistidas. Todos os itens da cesta foram comprados em mercearias de setores aqui próximos, justamente para fomentar a economia local. Além disso, as pessoas levam para casa máscaras e livros infantis para criançada. Ao todo, 574 famílias estão sendo beneficiadas e a intenção é ampliar esse projeto. Através dessa parceria a gente pode fornecer essas cestas básicas, né? A gente já tem uma lista de espera enorme e nós estamos em busca de novas parcerias para ver a possibilidade de ampliar essas cestas. Essa é a segunda etapa da entrega, que está sendo feita mensalmente. No próximo mês, essas famílias receberão mais uma remessa, totalizando 1.722 cestas entregues em três meses. A gente recebeu vários retornos do quanto tem sido importante essa cesta básica para suprir as necessidades básicas, né? Porque um alimento, um arroz, feijão, um ovo, é uma necessidade primária do ser humano. Então, é o mínimo que a gente pode fazer, é ajudar as pessoas que estão em dificuldade nesse momento. Isso mesmo, quem puder ajudar uma família que está passando por necessidade, ajude. Só te lembrando que as famílias contempladas com essas cestas já foram previamente selecionadas. Se inscreva no canal e 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 no canal